Agradeceram a assessoria, e a gente sabe que tem três, quatro vereadores em Brasília, em viagem, outros nas comissões que estão subindo. O vereador Luciano estava comigo lá, o vereador Bolinha, a Tia Lucista, a presidência, a Elita, a Valdir, a assessoria do vereador Mané, que também está aqui. Os gabinetes que estão aqui vão chegando. E a importância, a gente esteve em uma reunião há 15 dias atrás, acredito, na sala 218, lá na universidade, onde estava a comunidade universitária, sobre o que preocupa a comunidade como toda, a gestão, professor Reitor Burma. Eu falava com o Marionaldo, quando nós formatei uma frente aqui, que faz parte, é contributivo de todos, os representantes de bancada, independente, que está aberto a todos, onde o vereador Bolinha é o relator, o Vargas, que está a serviço, hoje na prefeitura, é o vice-presidente, e nós construímos o documento, fizemos uma caminhada, conseguimos construir o início de um trabalho de sensibilizar os parlamentares lá, nós que se chamamos base, tive que voltar, você sabe por quê, o Bolinha foi adiante, agendemos com outros, inclusive tivemos uma agenda com o professor Reitor Burma, lá no MEC, a vinda do voo desencontrou, mas eu acho que foi importante nós, você, junto com dois senadores, o senador Paim, o senador Ana Mélia, também, além dos deputados, de nós, o que foi publicitado lá, didaticamente, pelo professor Reitor, na 218, trazer e socializar aqui, com a comissão, e eu falava para o Mário, não é, Mário, de pegar e nos passar esse material para a gente mandar para cada gabinete qual é a leitura, de fato, é nefasto, que está aí, que preocupa as universidades, os gestores, no sentido de nós estarmos aqui socializando. Eu pedi para o Mário, para o professor estivesse aí na segunda, a gente sabe que segunda é um dia complicado, mas nós temos transmissores aqui para socializar essas informações, vereadores e vereadoras, aos outros gabinetes, e nós, como a frente em si, porque nós queremos, sim, fazer um movimento, está imbuído no intuito com a bancada de deputados estaduais, com a frente parlamentar estadual, prefeitos e entidades, instituições, para que, de fato, a gente consiga pressionar, sensibilizar a classe política como um todo para a questão da preocupação muito grande, que é, eu acho que está inserida, a causa principal, a questão dos recursos, o contingenciamento, o que está levando, de fato, inclusive algumas demissões que ninguém quer com os gestores, pela questão dos recursos que chegam. A gente conversava há pouco com o professor Reitor, aqui a questão desses 9 milhões que estão sendo liberados, não é bem assim que vão ser liberados, só vai conversar com o pessoal aí, os vereadores e assessorias, mas eu acho que, em primeiro lugar, a gente agradece a sua vinda aqui e queremos estar fazendo esse trabalho junto com a administração, com as entidades sindicais, docentes, alunos, técnicos, para que, de fato, o senhor colocava lá, o somatório de força, que vai ajudar, penso, a sensibilizar os gestores, ou seja, o governo, o governo federal em si, o ministério, para que, de fato, os recursos cheguem aqui e nós não fiquemos, de fato, à espera, minguando cada vez mais a questão dos campos aqui de Cachoeira, que é um avanço da Universidade, Frederico, Palmeiras, e tantos outros institutos em si. Então, eu agradeço o professor Burma, o professor Reitor, e lhe coloco à disposição, sobre uma conversa, amiga e franca, com todos aí, para sensibilizar mais. Muito bem, senhoras e senhores, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, saúdo a todas as vereadoras e vereadores presentes, agradeço novamente pelo convite, foi muito importante a gente ter um espaço como esse, para poder falar com a comunidade, com as lideranças que estão aqui, representadas pelas vereadoras e vereadores, que certamente têm um canal de comunicação direto com a sua base, e, portanto, a possibilidade de levar a mensagem da real situação da universidade. Parece que a gente tem sempre alguma coisa a colocar em termos de universidade, é uma das principais instituições de Santa Maria, uma das mais importantes do interior do Estado, e, portanto, deve a esta universidade uma satisfação à sua comunidade. Acho que esse é o mote fundamental. E quero reiterar a importância desse espaço que as senhoras e senhores nos proporcionam para aqui conversarmos um pouco sobre o orçamento da universidade. Obrigado. visto que a gente tem tratado disso já há algum tempo, pelo menos desde março, fevereiro, março, que nós começamos a conversar e a anunciar ainda em março pelas projeções que faziam o setor financeiro da universidade de a persistir o quadro desenhado pelo decreto presidencial que contingenciou os recursos do início do ano, nós teríamos, chegaríamos ao final do ano com um déficit de 25 milhões, estimado em 25 milhões, e isso proporcionaria fôlego para que a universidade tocasse seus projetos com toda intensidade até o mês de setembro. E é, de fato, o mês de setembro meio marcante dentro desse contexto. A razão disso, também, toda essa mobilização que a Universidade Federal de Santa Maria, junto com as demais universidades do Rio Grande do Sul, vem fazendo de levar claramente a comunidade, a população, a sua situação real. As fontes de informação são as mais diversas possíveis, no entanto, nós, como Universidade Federal de Santa Maria, temos a obrigação de trazer uma mensagem que pode ser considerada por todas as senhoras para os senhores como informações, um conjunto de informações confiáveis a respeito do orçamento. Sobretudo, porque temos responsabilidade diante daquilo que nos manifestamos. Sofremos algumas críticas, é verdade, que o reitor não tinha o direito de, em março, anunciar uma dificuldade a partir de setembro, como é que ele fazia essa previsão, como é que ele faria essa projeção, qual o impacto, o que estava esperando o reitor com esse tipo de mensagem à comunidade. A mensagem era clara, era essa, os números não são cabalísticos, eles são precisos, quando nós falamos no mês de setembro, infelizmente, as nossas previsões se confirmaram, e elas não se confirmaram apenas para as universidades. Se vocês forem observar, as próprias Forças Armadas, o Ministério da Defesa anunciou que teria fôlego para continuar suas atividades até o mês de setembro. E várias outras universidades fizeram exatamente a mesma projeção. Então, ninguém inventa números, porque as instituições têm responsabilidade diante da sua comunidade. Não se pode jogar uma instituição do porte da universidade em cima de uma aventura, de talvez, quem sabe. Não, tem uma projeção, tem um conjunto de indicadores e números que nos colocam diante de um cenário real. a despesa da universidade é tanto, nós temos tanto para gastar, a previsão é que esse tanto para a gente gastar vai, para investir, vai se esgotar em setembro. Então, todo o esforço que nós estamos fazendo de trazer essa mensagem para os prefeitos, os vereadores, as vereadoras, os deputados estaduais, federais, senadores, é porque dentro desse conjunto de lideranças que se tomam as decisões em relação ao futuro do país. Os deputados, por sua vez, têm uma relação muito direta com os vereadores, com os prefeitos, os deputados estaduais com os federais e com os senadores, e até que se chegue lá no executivo, nas altas esferas. E essa mensagem precisa chegar e está chegando lá, por conta de toda essa movimentação. Acho que as universidades do Rio Grande do Sul foram muito felizes quando aceitaram a proposição que fizemos de fazer esse movimento. Não é um movimento de bandeira partidária, ideológica, não é um movimento em defesa de um patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul, que são as universidades e os institutos federais. Então, eu gostaria de passar rapidamente para as senhoras e para os senhores um quadro orçamentário da evolução orçamentária dentro desse período. E, no final, a situação hoje diante daquela anunciada liberação de recursos da semana passada. Para que também a gente dê crédito de fato àquelas pessoas que se envolveram e se comprometeram. Nesse particular, quero destacar que a Câmara de Vereadores de Santa Maria por diversas movimentações que fez, trouxe uma contribuição importante nesse processo e precisa ser aqui reconhecido. Então, vejam, nesse gráfico que se coloca à direita das senhoras e dos senhores, nós vemos a evolução orçamentária do orçamento e capital. O orçamento e capital é aquele orçamento destinado a investimento em obras e equipamentos. Basicamente isso. a evolução dele, vejam, em 2014, nós tínhamos uma previsão de 51 milhões, se soma o que está em laranja com o que está em azul, é o que estava previsto na lei orçamentária anual. Desses 51 milhões, foram liberados 21,3 e foi contingenciado 30 milhões. Não vamos esquecer que 2014, muito obrigado, que 2014 também foi o ano em que foi criado o campus de Cachoeira do Sul, com uma estimativa de liberação de recursos em cinco anos de 129 milhões. De fato, em 2014, foram liberados quase 15 milhões de reais. mas tão logo ele foi liberado e colocado no orçamento da universidade, ele foi recolhido pelo governo federal. Então, houve, sim, uma movimentação orçamentária, mas que logo a seguir, se vocês lembrarem, em setembro de 2014, houve o primeiro grande contingenciamento orçamentário. Com a perspectiva, o compromisso do Ministério da Educação de que esse recurso estaria disponível em forma de crédito, liberação de limite de crédito, a partir de março de 15. O que não aconteceu, de fato. Então, conta aí como contingenciado 30 milhões de reais sem considerar os 15 de Cachoeira do Sul. Então, pode colocar 45. Já de arrancada, assim, para 2014, primeiro ano de gestão, a gente toma uma pancada assim como essa, isso é para ficar esperto, para se ligar que a coisa não vai ser fácil. Em 2015, nós tivemos uma pequena melhora no orçamento, no entanto, o acumulado passa para 58 milhões, o acumulado de contingenciado. Em 2016, nós tivemos um novo aumento no recurso liberado e executado pela universidade, mas continua crescendo o acumulado, foi para 77 milhões. e em 2017, nós chegamos ao mesmo patamar de 14, perdão, 21 para 22, 23, chegamos em uma faixa próxima, se bem que 2 milhões faz uma diferença grande, nos dias de hoje especialmente. Mas nós chegamos em 2017 com um acumulado de 92 milhões de reais em investimento, o que é altamente significativo para a universidade, sem contar que 15, 16 e 17, não recebemos um centavo sequer para Cachoeira do Sul. E as obras continuam acontecendo, porque precisamos de salas de aulas e laboratórios para abrigar os estudantes de Cachoeira do Sul, assim como nós precisamos para esses dois cursos, a gente fala muito de cachoeiro, mas tivemos cinco cursos criados no campus de Cachoeira do Sul e dois criados aqui no campo sede, que não sofreram tanto porque já têm uma capacidade instalada na sede, mas que mesmo assim precisam de reforço. São dois cursos afinal de contas. E para nenhum desses cursos houve orçamento especial. Então, nesse contexto é que a gente trabalha. No gráfico da direita, é o orçamento de custeio, que são as despesas correntes, água, luz, energia, contrastes terceirizados, vigilância, limpeza, motoristas, que a universidade precisa honrar todo mês. venceu o mês, a fatura está lá, precisa ser paga. Então, esse é o orçamento de custeio. Então, vejam que o contingenciamento de custeio é menor do que o de capital, mas é expressivo de qualquer forma porque você não consegue enxugar o orçamento de custeio com facilidade. A razão disso é que a universidade vem segurando as negociações com os contratos das empresas terceirizadas, que vocês observaram aí agora até na fala do vereador Jorge, que houve demissões. Primeiro, nós precisamos dizer assim, a universidade não faz demissões, não demite. A universidade ajusta os contratos à empresa responsável, articula, redistribui à sua equipe conforme à sua conveniência e, portanto, a empresa tomou a decisão de demitir. Nós não temos ingerência dentro desse processo, mas também não podemos desconsiderar que podemos compreender que uma readequação nos contratos que estão previstos contratualmente podem impactar, sim, em demissões. Então, de fato, isso está acontecendo. Aconteceu em abril, maio, por conta da redução no quadro de vigilantes e aconteceu agora, novamente, por conta, está acontecendo agora nesse momento, por conta da adequação dos contratos de limpeza e portaria e motoristas. Então, tem, sim, um impacto no nível de desemprego de Santa Maria, não tenha dúvida. E isso nos preocupa sobre maneira. mas a situação que nós nos colocamos quando vamos tratar de adequação de contratos é viabilidade de pagamento. Se a universidade não consegue pagar os contratos, os contratos que estão firmados, o que acontece? Ela se torna inadimplente, a empresa não recebe e ela é obrigada a demitir a todos, não a parcela, porque não recebe da instituição, não tem fundo, não paga, obrigatoriamente isso resulta em demissão. Então, só para a gente se situar nesse contexto e toda a ginástica que a universidade fez nesse período, para que isso não impactasse em 2015, como poderia ter impactado, nem em 2016. Na expectativa de que em 2017 a gente teria uma recuperação da economia e a retomada dos investimentos na universidade. Nitidamente isso não aconteceu, a situação agravou-se, podemos verificar pelos números que aí estão. Então, esse é o cenário, nós temos de 2014 a 2017 em investimento em custeio, ou seja, orçamento global da universidade, de uma redução de 150 milhões. Um corte de 150 milhões no orçamento da universidade, isso não é pouca coisa. No slide seguinte, nós vamos ver o orçamento de custeio e capital juntos, para a gente chegar lá no final e ver que realmente a soma chega aos 152 milhões. mas a evolução deste gráfico mostra claramente o que nos deixou de ser repassado nesse período. São 152 milhões de reais. Eu imagino o que isso representaria hoje para a universidade ter, não vamos nem falar em 152, vamos falar em 50, um terço. 52 milhões de reais na mão da instituição hoje. A gente estaria numa situação extremamente favorável com investimentos avançando, melhorando a estrutura, mas mais do que isso, se for olhar pelo lado mais pragmático da coisa, não do investimento em educação, em ciência, em pesquisa e extensão, em ensino, pesquisa e extensão, vamos olhar pelo lado mais pragmático da coisa, que o mercado gosta de ver. Números, cifra, são 152 milhões de reais que deixaram de serem investidos em Santa Maria. Se nós somarmos os 130 milhões de Cachoeira do Sul que deixaram de vir também, são 280 milhões de reais que deixaram de vir para o estado do Rio Grande do Sul e serem investidos na região de Santa Maria. Não é? Então dá para a gente imaginar o que significa isso, é mais ou menos a metade do orçamento do município, não é? Correto? Que deixou de vir para o Rio Grande do Sul. Assim como, vou fazer um parênteses aqui, deixou de vir para o Rio Grande do Sul, deixou de vir para o Rio Grande do Sul, quase mil empregos diretos no hospital regional tivesse sido ele negociado daquela forma que nós tínhamos sinalizado lá no ano de 2014. Quase mil empregos diretos, uma folha de pagamento que giraria em torno de seis milhões de reais mensal. Todo mês. Vamos falar em números, empregos e em valores. Mas fechei o parênteses, só para colocar mais um número para a gente sem falar no impacto que isso teria na saúde da população. Isso é uma outra discussão que eu não quero, se me permite, entrar agora, porque o nosso mote aqui é outro, nós vamos discutir outros aspectos aqui. Nós temos uma leitura sobre sobre essa situação orçamentária que temos que aqui manifestar claramente para a comunidade toda. Os avanços que estamos conseguindo são resultados, sim, da mobilização da sociedade como um todo, das lideranças das senhoras e dos senhores, que, de alguma forma, em algum momento, manifestaram aos parlamentares dos seus partidos, das suas bancadas, e essa mensagem chegou às instâncias superiores. Pode projetar o próximo, por favor? Então, esse gráfico que mostra para vocês aí mostra que nós estamos trabalhando com na linha de cima, a área construída com a redução do orçamento da universidade, a área construída continuou crescendo, lentamente, mas continuou crescendo. Seria de se esperar que ela tivesse um decréscimo acentuado. Assim como continuou crescendo o número de estudantes matriculados, nessa linha azul. Olha, estudantes matriculados na universidade, assim como a área construída disponibilizada representa aumento de despesa, falando em orçamento. Aumenta a necessidade de aporte financeiro para dar conta de mais estudantes, de mais área construída, porque é mais limpeza, é mais vigilância, é mais energia, é mais água. Então, nós estamos vivendo um paradoxo. A universidade crescendo e o orçamento diminuindo. Essa é a preocupação que nós temos. Se essa linha de redução do investimento persistir, não sabemos onde vamos parar. Até agora, nós estamos conseguindo equilibrar, com muito esforço, com muita negociação diária em relação aos investimentos da instituição, nós estamos conseguindo equilibrar. Mas, até quando isso vai se projetar desta forma, nós não sabemos. por conta dessas negociações que são permanentes, pode projetar o próximo, por favor? Veja que o orçamento da universidade deveria, o orçamento das universidades deveria ser atualizado, minimamente atualizado, pela inflação e pelo crescimento vegetativo, que nós chamamos da universidade. Então, só considerando a inflação no período, nessa linha de cima, nós deveríamos estar recebendo em 2017 204 milhões de reais. Em 2017. No entanto, nós estamos na faixa de 112 milhões. Falta quase 100 milhões em 2017. Só em 2017. Depois, 16, a relação é 162 para 191 e vai seguindo nessa mesma batida. Então, não tem milagre, nenhum número está sendo torturado aqui para confessar o que ele realmente representa. Esses são os números reais. Nós só fizemos a projeção em laranja da correção do orçamento inflacionado, considerando a inflação do período, para que a gente pudesse também estabelecer a melhor relação da realidade dos números e dos fatos. Pode projetar o próximo, por favor? E aí vem o orçamento da assistência estudantil, também na contramão do crescimento da universidade, porque, na medida que você aumenta o número de estudantes da universidade, aumenta a necessidade de investimento da assistência estudantil. Ele vem caindo de 2015 para cá, de 20,6 para 20,28 para 17. Isso em 17. Está certo? E o orçamento e o acumulado nesse período são quase 12 milhões de reais, só em assistência estudantil. Então, só para dar um panorama quanto ajuste é necessário fazer internamente para dar conta dessa dificuldade toda que nós estamos vivendo. Próximo, por favor. Aí tem algumas informações complementares que falam da parte de extensão. O FIEX, que é um programa de financiamento de extensão próprio da universidade, este vem sendo mantido na faixa de um milhão de reais por ano para projetos de extensão. O PROESTE é um programa do governo federal, ele tinha 1.147.000, passou para 303.000, sofreu um corte de 70%, praticamente. O PROAP, que é pós-graduação e pesquisa, tinha um valor de 2014 de 3.600.000, baixa para 1.600.000, que é incentivo à pós-graduação e à pesquisa. O que nós temos de ciência e de pesquisa produzida no Brasil hoje, 95% é produzido dentro das universidades federais, dentro de instituições federais, isso não significa dizer que as instituições privadas não façam, fazem, mas numa faixa bem menor, importante, esses 5%, sem dúvida que é importante, é lógico, não podemos abrir mão de um país como o Brasil, não pode abrir mão de pesquisa qualquer que seja o tamanho dela, porque isso, nisso se traduz no que nós comumente chamamos de soberania nacional. Conhecimento, informação, ciência, tecnologia, é soberania nacional. O grande responsável pelo desequilíbrio da balança comercial do Brasil é a importação de tecnologia. Esse é o grande responsável. Responsável por mais de 70% das importações do país. país. Então, nós precisamos, sim, ainda que a gente possa projetar para uma futura geração, mas se nós recuarmos agora, como estamos recuando, certamente o impacto das futuras gerações vai ser devastador para o futuro do país. As bolsas de pós-graduação que, frequentemente, as senhoras e os senhores ouvem falar, não sofreram uma queda expressiva. Temos que também ser justos da informação. Não sofreram uma queda expressiva. A queda se deu no investimento, no funcionamento da pesquisa, propriamente dita. Insumos, equipamentos, estrutura de laboratórios que sofreram de forma bem significativa. Bom, qual é a situação, pode projetar o próximo, por favor? Qual é a situação orçamentária hoje? Nessa informação que nós temos aqui nessa tabela, dá para a gente fazer uma leitura? Nessa coluna bem da esquerda, nós falamos de investimento seguindo pela linha. A lei orçamentária anual de 2017 previa 28 milhões e 800 mil reais. Quer dizer, nós saímos daquele patamar lá de 64 milhões em 2015, 2014 e baixamos para 28, menos da metade. Dentro destes 28 milhões e 800, houve um contingenciamento de 40%, quase 50. Nós recebemos até 4 de outubro 15 milhões e 100 mil. E nós estamos já andando outubro adentro. O prazo para empenho e para licitações está se esgotando. Quer dizer, se esse recurso não chegar até o final de outubro, essa diferença, já foi. Só para 2018. Nós não vamos ter tempo de licitar obras, não vamos ter tempo de licitar equipamentos, porque tem um processo longo. Licitar até é possível, o problema vai ser conseguir empenhar o recurso. Nós tivemos uma liberação na semana passada, que foi anunciada aqui, na semana anterior de 3,980 mil, focado em Cachoeira do Sul, e na semana passada 2,3 milhões anunciados. Então, esse é recurso de investimento. Temos um saldo ainda, aquela margem para os 100%, de 7,4 milhões. É nisso que nós vamos trabalhar daqui para frente para sensibilizar o governo a nos liberar. E no custeio, na segunda linha, nós temos na lei orçamentária anual aprovada no Congresso Nacional 122,3 milhões. O decreto presidencial de janeiro cortou isso para 98 milhões. Nós tivemos uma liberação na semana passada de 4,876 milhões. e temos um saldo ainda a pleitear junto ao governo federal de quase 19 milhões. Nessa coluna da direita é que nós vamos nos focar daqui para frente. E por isso que nós precisamos continuar com essa mobilização para que o governo federal, no mínimo, libere 100% daquilo que foi previsto na lei orçamentária anual. em custeio e em investimento. A batalha, bem objetivamente, é essa. Na reunião que nós tivemos com o ministro na semana passada, estão presentes alguns parlamentares, mas, fundamentalmente, a bancada gaúcha estava representada pelo seu coordenador, o deputado Scherini, mas esteve lá nos acompanhando o deputado Jerônimo e o deputado Alceu Moreira, a representação da senadora Ana Amélia, o prefeito de Santa Maria nos acompanhou na agenda, o prefeito Jorge Pozzobon e outros assessores do Ministério da Educação juntos para que pudéssemos discutir essa situação. O que ficou ajustado é que a batalha da Universidade Federal de Santa Maria é receber os 100% daquilo que foi previsto na lua. O ministro garantiu que todas as universidades irão receber 100% do custeio. já é um sinal positivo. E a questão do investimento não se comprometeu, no entanto, deixou claro que Santa Maria vai ter um tratamento especial em função desses sete novos cursos que foram criados em Cachoeira do Sul e aqui na Sede. E que, provavelmente, venhamos a ter 100% de investimento nessa área. agora, essa é uma negociação permanente até o último dia do ano de 2017, que nós vamos ter que levar continuamente junto ao Ministério da Educação e Planejamento. Onde ficamos aqui? Houve a autorização para a liberação desse recurso, esse recurso ainda não está disponível para a universidade, nós não colocamos não desmentimos aquilo que a imprensa noticiou, porque aí fica uma discussão meio estéreo. A verdade é que o governo autorizou, tem um bloqueio no planejamento que não foi liberado ainda, mas está para ser liberado, eu imagino que até o final dessa semana, na hora que o planejamento desbloqueia, o orçamento está na conta da universidade. Ele já está lá, ele aparece, mas a gente não pode lançar a mão dele em função do bloqueio do Ministério do Planejamento. Mas o ministro foi bastante enfático nesse sentido, o recurso vai estar com vocês. ponto. A partir da liberação desse 100%, e vejam, por isso que eu disse para vocês que não, os números não são cabalísticos, eles não foram colocados por acaso, olharem bem nessa última coluna da direita, está aí aproximadamente os 25 milhões que nós falamos lá em março. A projeção não foi de todo equivocada. pode ter variado um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, alguns 2, 3 mil reais, 5 mil reais, para baixo ou para cima, mas o número fica em torno dos 25 milhões mesmo. E é isso que nós estamos pleiteando junto ao MEC, a liberação desse valor para a gente dar um pouco de equilíbrio às contas da universidade. e é por isso que nós precisamos contar, continuar contando com o apoio das senhoras e dos senhores vereadores, que, por certo, têm as suas redes com os demais representantes das bancadas, deputados, senadores, para que possamos, de fato, levar essa mensagem de sensibilização do Ministério da Educação e do Planejamento para a liberação total daquilo que foi previsto na Lua. Eu estou à disposição das senhoras e dos senhores para perguntas, questionamentos, enfim, como é que nós podemos... O vereador Jorge fez algumas manifestações iniciais e... Eu gostaria, professor Leitor, os vereadores que estão aqui com o gabinete, eu gostaria... O vereador Galinha, faça o favor. É lá para a comissão. Eu gostaria, então, que os vereadores que estão presentes, os gabinetes, chefe de gabinete, que o vereador esteve presente lá comigo em Brasília, fez contato com o professor Reitor, só não pôde estar junto ao MEC, como o senhor já relatou, no encontro que estavam os parlamentares, e fizemos uma caminhada em nome desse poder legislativo da comissão, ou seja, da frente, no sentido de estar fazendo os contatos todos e via e-mail, gabinetes, e alguns outros vereadores que a gente já conversamos, estão fazendo, eu tenho certeza, a vereadora Lucie, a vereadora Valdir, está aí também, a vereadora Alessia, estava aqui também, da importância de fazer esse movimento. E lá um documento foi entregue, capitaneado, recebido em duas vias, eu gostaria que o vereador, carinhosamente, o vereador Bolinha, lê-se aí para nós o que a gente encaminhou lá, o documento da frente. Boa tarde, Valdir Oliveira, boa tarde, leitor Marionaldo, professora Tia Cida da Moto, nosso amigo Jorjão, a gente teve os contratempos na viagem, que já estão sabendo, mas a gente foi muito bem recebido, principalmente, às oito e meia da manhã, conversamos com o senador Paulo Paim, juntamente com a senadora Ana Amélia Lemos, e mais doze gabinetes de deputados, mais os deputados da Sônia Moreira, Peronde, vários deputados, Paulo Pimenta, Marcon, dizendo o seguinte, ao cumprimentá-lo, vimos por meio deste, na condição de membro da Frente Parlamentar de Apoio às Instituições de Ensino Superior, no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Santa Maria, solicitar a vossas senhorias para que interceda, junto com o governo federal, sobre os cortes do orçamento da nossa Universidade Federal de Santa Maria, o UFSM. Justifica-se a solicitação devido ao fato do contigicionamento do orçamento que o UFSM vem sofrendo ao longo do ano, em função da crise fiscal, e com isso tem sido prejudicial para as atividades da instituição, atingindo diretamente estudantes, servidores e docentes. Portanto, contamos com seu apoio para que nossa demanda seja agradecida e atenção dispensada. Acordialmente, vereador Jorge Zindrade, presidente da Frente Parlamentar, vereador Alexandre Vargas, vice-presidente da Frente Parlamentar, e Adelar Vargas, relator da Frente Parlamentar. Então, foi entregue para todos os deputados e dois senadores esse documento, pedindo que interceda junto ao governo federal para ajudar a nossa Universidade de Santa Maria. Eu acho importante também, professor Reitor, vereadores, a gente já protocolou aqui nessa casa uma tribuna livre para o sindicato dos técnicos, administrativo, que toca, está na ordem do dia também, essa questão do contigionamento dos recursos e as questões que preocupam nós, a comunidade universitária como um todo. É importante nós, vereadores, também protocolarmos e fazermos pela frente, pela casa, pela presidência, uma tribuna livre para que o professor venha também tecer nesses 15 minutos que tem, a gente pode alardear, no sentido de, hoje está sendo gravado da TV Câmara, vai ir para o ar, não resta dúvida, mas nós também, com essa casa que está sempre cheia, que é a casa do povo, com vários eventos que você tem, e amanhã você tem a homenagem, se não me falem a memória da universidade, no dia de manhã, é importante, nós também virmos marcar uma outra tribuna livre que a pessoa do gestor, do professor, venha fazer o uso também desse expediente aqui, que é a nossa TV Câmara. Eu deixaria para o senhor, professor, se tem alguma pergunta dos vereadores, colocar o Valdir, vou fazer o Valdir aqui, não sei se é necessário. Não vou ter que usar o microfone, porque estou praticamente sem voz, então o microfone amplia um pouquinho, e tem como ouvir. Eu quero primeiro dizer ao nosso colega, vereador Jorge, ao colega Adelar Vargas, e também à nossa colega Lucie Selita, que é importante para nós nesta casa termos essas informações e a presença do nosso reitor aqui trazendo essas informações e trazendo a realidade financeira desta instituição que Santa Maria, ela depende muito do orçamento da universidade para que a cidade também possa não sofrer um baque na sua vida estrutural e de todas as pessoas que aqui vivem. porque o orçamento da universidade ele acaba também sendo um instrumento de circulação de dinheiro na cidade e quando se encolhe o orçamento da universidade as consequências elas acabam se dando também na sociedade como um todo. E nós como representantes do povo de Santa Maria temos que estar engajados também nesta luta porque a gente sabe que essas decisões orçamentárias elas têm também o seu viés político a sua decisão política e quando a pressão política ocorre em todas as esferas ela acaba fazendo quem tem a caneta na mão para decidir sobre esses cortes sobre esses contingenciamentos de repensar também essas possibilidades. Eu acho que nós não podemos descansar a partir de agora eu acho que esses valores que foram apresentados aqui e o que a distância que nós estamos do que está sendo colocado disponibilizado para a universidade com aquilo que de fato foi projetado foi orçado é uma distância muito grande e que o impacto ele será também muito forte não só para a universidade mas para um todo como a nossa cidade. Então nós estamos juntos aí e de forma constante fazendo todas as pressões e sendo solidário a esta luta do nosso reitor enfim do comando da universidade e eu acho que é uma bandeira que é uma bandeira de Santa Maria uma bandeira da região ela transcende e de qualquer questão política partidária todos nós que temos as nossas questões de defesas ideológicas temos que nos despojarmos nesse momento dessas questões estarmos juntos independente de qual finira partidária pertencemos. então estamos nesta luta Jorjão do como funcionário da universidade temos aqui mais um outro vereador que também é funcionário da universidade no caso do Manuel Badic e também o Adelardo Vargas todos acho que estamos juntos e quanto a tribuna livre Jorjão acho que nós precisamos o quanto antes se entendermos que é um instrumento importante eu acho que é que a universidade solicita esta tribuna livre porque pelo nosso regimento nós não podemos solicitar a tribuna livre para destinar alguém ou alguma instituição ou alguma entidade é a própria entidade que tem que fazer esta solicitação e nós sabemos que o agendamento das tribunas livres elas sempre estão bastante sobrecarregadas e uma agenda bem adiantada então precisamos nos mexer o quanto antes para que então a universidade a reitoria possa encaminhar o mais rápido possível esta solicitação que eu acho que é importante colocar sim na tribuna livre esses números e este pedido para que a sociedade tome conhecimento e seja solidária a própria imprensa acho que é importante a imprensa também num todo que depende muito do fortalecimento econômico da cidade então quando uma instituição como a universidade ela sofre um baque orçamentário as próprias empresas de comunicação elas têm também um impacto na sua do seu resultado financeiro então é isto que precisamos mostrar para todos que a universidade tendo um orçamento contingenciado todo o segmento econômico e a sociedade ela também tem as suas consequências é nesse sentido que nós somos solidários e estamos juntos desculpem a nossa dificuldade para verbalizar aquilo que estamos pensando mas acho que deu para deixar nos entendendo obrigado Valdir eu peço que você espere um minutinho aqui o importante também a gente sabe que está sendo gravado vai ao ar pela nossa TV Câmara mas já que você faz parte nos representa com a Tia Lucy da Comissão Editorial da TV Câmara por essa didática que o professor esplanou aqui para nós socializar mais vezes é importante e vamos fazer um documento vereador Bolinha a nossa frente que chegue até o senhor da Comissão Editorial da TV Câmara para que de fato nós consigamos sim reeditar essa matéria até a vinda do professor numa tribuna livre gostaria de citar também a presença de alguns gabinetes do vereador Daniel Diniz Andréa vereador Marion vereador Vargas lá vereadora Lorena o vereador Luciano esteve aqui o Maneco também estava aqui o pessoal que vai estar transmitindo e nós estamos socializando Marionel também o material com os gabinetes que o senhor estará nos passando para frente a vereadora gostaria mas eu antes só estaria passando ao colega vereador só sobre esse tema da questão da TV Câmara que está fazendo a cobertura eu juntamente com o vereador João Ricardo Vargas e o vereador Vanderlei que somos parte da comissão editorial da TV Câmara recebemos um documento solicitando que fosse feita a cobertura desta atividade desta reunião e defendemos prontamente que precisaríamos sim defender que fosse feita esta cobertura e também junto a comissão editorial iremos defender junto aos nossos colegas e também com a equipe para que este relato e esta exposição feita aqui pelo reitor ela possa estar sendo divulgada durante as nossas programações de forma sistemática em vários horários aqui na TV Câmara para que estes números cheguem até a população de Santa Maria nós vamos defender isso na reunião de amanhã com a nossa comissão de antemão a frente já agradece o vereador Waldir aos membros faça as palavras a todos os membros agradeço a Celita gostaria de falar também bom quero parabenizar o trabalho que a Universidade Federal Santa Maria tem realizado é um trabalho extremamente importante para a sociedade de Santa Maria da região e do Brasil mas lamentar todos estes cortes nós precisamos denunciar sim através de moções através dessas reuniões através de um debate ampliado é inaceitável que a Universidade Federal Santa Maria tenha chegado ao porte que chegou e hoje nós temos que estar reduzindo o potencial termos que reduzir toda essa demanda que está aí pronta sou professora pública estadual e nós sabemos o quanto as nossas crianças estão sedentas de conhecimento e a Universidade Federal Santa Maria é o meio é o canal enfim dizer que é importante esse debate parabenizar os colegas que incansavelmente também estamos todos nessa luta para que possamos de uma forma ou de outra barrar barrar toda esta diminuição de valores e de capacidade de ampliação como falei antes é inaceitável que nós chegamos ao ponto que nós chegamos de sucesso de inclusão social onde as nossas crianças este final de semana eu encontrei com duas meninas da nossa comunidade virador Valinha virador Valdir duas meninas pobres que passaram na medicina graças as cotas graças ao espaço que está aí disponível para todos e todas bom trabalho conte conosco com a nossa força com a nossa garra e os colegas aqui sabem que quanto mais nós lutarmos mais força com certeza cada um de nós será para não deixar a nossa universidade na ansiosidade na diminuição da sua potencialidade parabéns parabéns colegas e que possamos lutar cada vez mais obrigado obrigado vereadora vereadora Lucinha primeiro lugar professor Burmo é um prazer ter o senhor aqui e dizer que essa casa estará sempre o que depender de nós 21 vereadores estará sempre à sua disposição porque nós acreditamos que tanto a sociedade como o poder legislativo e o executivo precisam sim estar imbuídos de um trabalho em conjunto com a universidade nós como graças a Deus aqui hoje nós estamos com a comissão de educação permanente de educação quase que inteira eu como presidente o vereador Valdir como vice-previdente o vereador Jorjão e o vereador Celita e os representantes das outras gabinete também mas que isso se torne um hábito que esse tipo de esclarecimento possa ser transmitido pelo senhor pela toda a sua equipe que eu sei que é uma equipe de excelência né Marionaldo que é uma equipe com quem eu tive já o prazer de trabalhar em outras ocasiões até por ser oriunda da universidade de Santa Maria e por ter dividido muitos momentos com vocês dois e saber que a nossa universidade está em boas mãos mas nós precisamos urgentemente somarmos a nossa UFSM para que isso não se repita para que isso não continue acontecendo porque para a grande maioria da sociedade professor não é sabedor de tudo isso que foi vamos dizer assim retirado do direito que a nossa universidade tem então é só através de uma soma de esforços de uma sociedade unida que vamos com certeza conseguir reverter isso e eu já faço o convite aqui para o senhor para o senhor vir fazer essa explanação para a nossa comissão de educação que o senhor possa passar porque a comissão de educação não é para tratar apenas é educação cultura e lazer futuramente o nome esporte também mas não é só para tratar da educação do ensino fundamental do ensino médio mas também tratar também da educação das nossas academias porque sem academia não tem o porquê de existir o outro viés da educação e já estendo aqui em meu nome sei que posso estar ampliando em nome de toda a nossa comissão que o senhor venha numa reunião que ocorre todas as quintas-feiras às 13h30 fazer a explanação desse trabalho até para nós podermos também junto aos nossos colegas parlamentares defender que é através desse tipo de ação que nós vamos conseguir fazer com que o governo federal respeite mais as nossas instituições públicas em conjunto direitos humanos e educação perfeito vereador bolinha eu acredito que a preocupação das duas colegas elas são pertinentes mas eu acho que eu queria dar uma opinião talvez só contribuindo com essas de vocês como nós precisamos talvez fazer algo um conjunto maior que nós pudéssemos ter uma oportunidade de reunir os 21 vereadores em uma sala como esta os 21 vereadores presidente chamar todos os vereadores e colocar esta realidade financeira da universidade essa questão de como algo importantíssimo para a cidade porque nós da comissão é uma parcela outra comissão outra parcela então se a gente pegar um todo mas algo como que o presidente convoque os demais vereadores para que possamos sentar numa sala e trazer esse problema para todos os 21 vereadores que eu acho que nós aproveitamos o tempo do reitor e também uma abrangência maior e fica também vereador Jorjão vereador Valtiro que nós enquanto parlamentares também possamos reproduzir isto nas nossas redes sociais nas nossas páginas que é onde a população tem um acesso porque a gente sabe que não são todos que tem condições de assistir uma TV Câmara então até pelo horário questão do seu dia a dia mas nas nossas redes sociais no seu programa os domingos tem uma audiência muito grande nós possamos sim também reproduzir isso para a nossa assessoria de comunicação fazer uma edição disso que está acontecendo aqui principalmente vereador Valdir da exposição do nosso reitor e nós reproduzirmos isso nas nossas redes sociais nos nossos meios de comunicação bem foi-me repassado aqui que já foi pré-agendada a tribuna para o próximo dia 16 de novembro que é o que temos com o caso de nós ficar vigilantes na desistência de alguém ou fazer uma permuta talvez antes mesmo porque urge professor reitor é importante nós vamos estar bem colocou a vereadora socializando esse material passado pelo gabinete pelo marionaldo com todos os parlamentares dessa casa mas importante nós já havíamos pensado na viagem lá em Brasília do nosso trabalho vereador bolinha nós fazemos uma reunião pública não digo uma audiência pública uma reunião pública chamando a comunidade de fato chamando a comunidade e isso cabe sim passa pela presidência pela imprensa pela frente pelas comissões que eu faço junto com vocês da educação para que no contexto a CCJ a finanças todas as comissões dessa casa vão interagir de fato o que é a necessidade se posso dizer assim do que para no orçamento deslacerado cada vez mais contingenciado nesse sentido eu só posso agradecer aos que estão aqui aos gabinetes dos vereadores que estão em viagem eu transmito já foi feito e pela nossa comissão da TV Câmara com certeza vai ter sido colocado ao ar mas urge de fato todos esses encaminhamentos uma reunião pública que se faça presente a todos aqui de minha parte como presidindo nessa frente o vereador Bolinhas também está aqui o vereador chefe de gabinete está aqui do Vargas a gente agradece professor a sua vinda e quanto mais claro fica para a comunidade nós munícipes temos sim condições sim de levar adiante essa luta hoje mesmo é um dia de paralisação na universidade dos técnicos que está no contexto também essa discussão do condicionamento dos recursos para que de fato não ficamos aí na iminência o professor colocou a questão de suplemento e tudo ou seja tem que abrir as editais licitações e chega atrasado inviabilizando a universidade já para o próximo período a gente vai torcer que de fato a palavra do ministro lá do ministério da educação nossos parlamentares como fizemos e tantos outros se some nesse enfrentamento para que de fato seja virídico e a gente acredite de fato que esses recursos cheguem até a cidade de Santa Maria para ver avisar o que é de melhor a educação pública gratuita e de qualidade para todos eu peço esse momento professor agradeço mais uma vez que o senhor faça aí as suas palavras o fechamento dessa reunião que eu acho que foi muito proveitosa para nós senhoras vereadores senhores vereadores eu quero assessores e o público presente que nos acompanha agradecer mais uma vez por esta oportunidade e dizer que a universidade está sempre disposta aberta disponível para esse tipo de interlocução a universidade cada vez mais se coloca mais próxima da sua comunidade com a convicção de que em sendo uma instituição pública ela precisa sim estar cada vez mais próxima da sua comunidade porque exatamente esse modelo de financiamento público da educação que exige da universidade a sua presença a sua prestação de contas não apenas aos órgãos de controle mas a sociedade que é o maior órgão de controle das instituições públicas então nós estamos estaremos sempre à disposição a universidade com a leitura muito clara de que é um locus de inquietações o locus da educação da ciência mas é uma instituição que não carrega uma bandeira partidária ela nunca carregou bandeira partidária desde a sua origem o que acontece é que de fato a universidade precisa fazer interlocução com as mais diferentes correntes do pensamento porque a universidade é isso é o espaço da pluralidade o espaço das diferenças o espaço da diversidade e portanto ela não pode carregar as suas costas a bandeira de quem quer que seja nós somos uma instituição os gestores passam em todos os níveis no legislativo no executivo municipal estadual federal assim como nas universidades quem permanece são as instituições e portanto a universidade precisa desta autonomia desta independência para que ela siga em frente como uma instituição forte e referencial para a sociedade então não temos dúvida que as interlocuções que estão sendo conduzidas e que vêm sendo conduzidas desde que assumimos a gestão da UFSM em 2014 elas são plurais e exatamente em cima dessa pluralidade é que nós estamos avançando e conseguindo construir um caminho melhor para a Universidade Federal de Santa Maria tentando sensibilizar o nosso governo federal que é necessário sim que continue focado voltado para os investimentos na Universidade e na Educação Pública como um todo agradeço muitíssimo pela manifestação feita ao início dessa sessão a leitura do documento que foi encaminhado aos deputados de todos os partidos é bom que se diga e senadores de todos os partidos manifestando a preocupação da Câmara de Vereadores de Santa Maria do Poder Legislativo de Santa Maria em relação a essa instituição tão importante uma das instituições mais importantes do Estado do Rio Grande do Sul a nossa Universidade Federal de Santa Maria agradeço muito muito mesmo pela pela compreensão que estão tendo os vereadores do município de Santa Maria muito obrigado muito bem bem muito obrigado muito obrigado do Rio Grande do Sul